e fala pessoal é questão o pessoal bem vindo a mais um vídeo ou eu vou fazer um teste aqui para ver se tem diferença no milímetro da linha né eu deixei duas varas com a linha 0,30 milímetros e duas varas com 40 milímetros gente que diz que acho que 0,40 é exagero mas aqui eu acho que não faz diferença a linha grosso fina pelo menos até 40 não vai ter diferença mas vamos fazer o teste para ver se as grandes tem menos cisma na linha mais fina porque aqui geralmente quando a gente coloca a linha fina demais vem a grande e a linha estoura a linha não aguenta 0,35 para cima a linha já aguenta mais agora 0,35 abaixo o peixe geralmente quebra a linha mas vamos fazer o teste aí outra joel ali ó e aí joel já começamos a pescar tem um tempinho só que eu estava trocando as linhas das varas aqui então acompanha aí que a gente vai saber o resultado se tem diferença entre a linha 0,40 e a linha 0,30 bora pescar aí pessoal agora eu vou alimentar meu gado aqui ele ó o capim pra vocês aí ó capim pesco ó dá capim pro meu gado senão ele não vem não e aí e aí é uma pescada a linha 030 olha a linha 030 que boazinha e aí pessoal, a linha 030 pegou a boa essa linha é tão fina que você fica até com medo de tirar o peixe dentro da água na 030 agora na 030 essa é uma tilapinha até boa guarda ela pessoal ela cresceu de tamanho de repente? Aqui é pesado! Linha 030 Vem linha 030 Deixa eu ver na linha 030 ver Vem linha 030 Vem linha 030 mesmo Ainda está na perninha Aeeeeee Olha aí pessoal A maior do dia na linha 030 É boa A boca tive que tirar as varas O mal dessa linha 030 É que ela embola fácil fácil Você fisgou um peixe e o peixe carregou para outra linha Se tu ver a quantidade de tilapa O que tem aqui Olha isso Joguei uns pedaço de massa Para eles comerem aqui Para elas comerem Mas dá para dizer que tem mais de 100 Mas tem viu E olha no pé das varas Por isso que não fica escando um anzol Porque A quantidade de tilapa dessa Tem viu Tem 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 demais E aí 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 Ui E aí E aí E aí E aí E aí não estou vendo não outro pessoal na linha da 40 só está saindo de latinha boa ae 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 todo milhão oi pessoal pegando um milho milho natado nem distraia senão moça no milho meu Deus que balaio de gato aqui pode trocar a linha da gara tudo olha isso aqui agora vou dar um peixe meu gato também dou uma varinha que chaninha e aí moço aqui sai da samba da moto dá pra nem gasgar come devagar por causa da espinha tu tá com o que na boca tu nem comeu o outro que eu te dei ainda pode comer e fica com vergonha não tá com vergonha é se você não for comer me fala que eu vou jogar dentro da água novo aqui última vez última chance não quer não você não quer não vai pra água você quis dessa vez não encheu a barriga só com um vem embora oi voltou tava descendo voltou vamos lá vai essa primeira aqui foi na linha 040 e aí ela está tudo lá depois dos barcos estão na água mexendo ali a tarefa fora fora de lá também não é que é tudo ela corta no caminho que esse capitão seco e água veio e encheu estão lá mas tem de vez em quando algumas grandes encostam a cada pancada na beirada não sei se encostar as bichas e a contar com a minha capinha sem aveia que não sei pouco tempo uns 20 metros de distância ela já corre não dá tempo chegar perto para ver é isso aí vou e também as coisas ali para começar a pescar a gente vai estar usando o bolo como isca vamos estar usando manga e batatinha batatinha está sendo a melhor isso por enquanto então tô confiando mais na batatinha mas de vez em quando pega algumas o grande na manga é pessoal esse vídeo ficando por aqui quer assistir até final muito obrigado até a próxima